Boletim TV Universo Esportes Aquele abraço gente, amiga, eu peço licença para entrar na sua casa. Vamos começar a semana bem informado sobre tudo do esporte? Niterói Vôlei estreia com vitória no Campeonato Carioca Adulto. Atacante Pedro passará por cirurgia. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. E foi com uma vitória por 3-7 a 0 que o Niterói Vôlei estreou no Campeonato Carioca Adulto. O triunfo foi sobre o Tijuca Tênis Clube em partida realizada no Ginásio do Adversário, com parciais de 25-13, 25-22 e 25-12. O time comandado por Valner Santos terá como segundo desafio a equipe do Flamengo amanhã às 4 da tarde. O atacante Pedro deve desfalcar o Flamengo pelas próximas três semanas. Isso porque o jogador será submetido a uma artroscopia no joelho. A contusão do atleta vem causando desconforto entre o departamento médico do clube e o Camisa 21. A lesão inicial de Pedro aconteceu durante a partida entre Flamengo e Juventude no dia 13 de outubro. No jogo seguinte, diante do Cuiabá, o atleta já não entrou em campo por conta desse desconforto. Forçou e jogou contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, marcando gol de empate. Após a partida, o joelho apareceu inchado e o departamento médico do clube descartava uma cirurgia. Incomodado com as dores, Pedro procurou um médico particular e pediu novos exames, que constatou a lesão no menisco. O jogador exigiu uma postura do clube, que divulgou o fato através do Twitter no fim da noite de domingo. A cirurgia acontece hoje à noite em um hospital da Zona Sul, Carioca. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. Siga a arroba TV Universo 32 para ficar bem informado em todas as redes sociais. Eu volto logo após o Jornal da Tarde. Tchau, tchau!